Em Teoflotone, a Secretaria Municipal de Saúde mudou a estratégia para vacinar crianças e adolescentes no dia D de vacinação. Foi Antônio Peço e Vitor Cui. Foram até duas unidades de saúde no sábado e, claro, trouxeram a reportagem aqui. Pode balançar. Na hora de tomar as gotinhas que evitam doenças, vale toda a estratégia das enfermeiras para não ter choro dos pacientes. Acabou, mãe! As mães ficam aliviadas com os filhos protegidos. Sempre trago ela, não tenho dificuldade. Sempre bem atendida. Inclusive, agora não demorei nem cinco minutos aqui. Na unidade de saúde de Vila Verônica, zona sul de Teoflotone, o atendimento rápido não gerou filas. Marcela diz que a vacina é importante para evitar doenças nas crianças. Quem perdeu o dia D deve procurar a unidade de saúde mais próxima de casa com urgência. A campanha começou no dia 8 de agosto e vai ter um prazo até dia 9 de setembro. Então, quem não puder comparecer hoje na unidade, pode comparecer durante a semana, de segunda a sexta-feira, para estar recebendo a vacina. Durante o dia D da campanha de vacinação, os profissionais da saúde aproveitaram para atualizar os cartões de vacina, daquelas que estão atrasadas, e incentivar os pais a aplicar uma vacina em específico, a de Covid, para crianças acima dos 3 anos. Aproveito esse momento para dizer aos pais que tragam as crianças, já foi liberado a vacina, acima de 3 anos de idade, a vacina contra Covid. Na unidade de saúde do bairro Bela Vista, zona norte de Teoflotone, teve fila em boa parte do dia de imunização. Quase 8 mil pessoas são atendidas aqui. Além desse ponto, outros 20 foram colocados à disposição dos pais na área urbana e rural no dia D. Nós colocamos 14 salas de vacinas na área urbana, funcionando de 7 até as 16h30, que são 30 minutos para a gente rever nossa quantitativa, armazenar nossas vacinas corretamente. E na zona rural, 7 unidades estão abertas para atender a nossa população. Devido a baixa cobertura esse ano, a Secretaria Municipal de Saúde vai ampliar o atendimento, segundo o Joanis. Durante a semana, normalmente, essas 14 salas estão abertas ao público, de 7h às 17h. E a partir do mês de setembro, aí uma novidade, nós vamos iniciar com a vacina noturna, onde nós vamos ter salas de vacina, onde há o médico noturno. A sala de vacina vai ser estendida ao horário até as 22h.